Deixem nossas crianças em paz. Mais uma decisão do governo Lula, a retomada do plano esquerdista e a atuação direta agora nas nossas escolas. O que havia sido completamente abandonado e deixado de lado nas funções ideológicas pelo governo Bolsonaro, agora é retomado pelo governo Lula e você precisa denunciar. Compartilhe este vídeo e mostre aos brasileiros quais são as verdadeiras intenções. O governo Lula decidiu retomar a educação sexual nas escolas. O Ministério da Saúde decidiu liberar 90 milhões para tal iniciativa. O Ministério da Saúde informou que vai retomar o ensino da educação sexual nas escolas. Trata-se de uma iniciativa que faz parte do programa Saúde na Escola, criado em 2007. Segundo a nota do Ministério da Saúde, houve aqui uma clara movimentação de ataque ao governo de Jair Bolsonaro que não permitiu assuntos da ideologia comunista no que tange ao aspecto ideológico comunista. E agora o governo Lula está de volta com a caneta na mão. E a nota diz o seguinte, com a iniciativa o governo federal amplia políticas que não foram abordadas pela gestão anterior. Retomando temáticas como prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além de prevenção de HIV e ST nas escolas, disse a nota do Ministério. E mais, o que eles interessadamente incluírem no currículo desta educação sexual nas escolas. Em 2019, durante a gestão Bolsonaro, o então presidente criticou a caderneta Saúde do Adolescente e mandou retirar tudo, figuras da cartilha. De acordo com uma mãe que fez um apelo, o documento exibia imagens impróprias. Abre aspas, mostra certas figuras que não caem bem para meninos e meninas de 9 anos terem acesso, disse Bolsonaro na ocasião. Dessa forma, o Poder Executivo restringiu o PSE a dica sobre alimentação saudável, prevenção da obesidade e promoção da atividade física. Mas claro, a cartilha que antes havia sido criada por um governo de esquerda e simplesmente alterada e retirada pelo governo Bolsonaro, que prezava pelos valores cristãos e da família e pelo respeito às nossas crianças, simplesmente foi retirado. Agora, com o governo Lula, volta a todo vapor, liberando até verbas grandiosas para que seja aplicado nas escolas, tocando diretamente nas nossas crianças. O anúncio foi feito nesta última quarta-feira. O programa Saúde na Escola, que é responsável pela iniciativa, foi criado em um governo petista em 2007. Municípios que aderirem ao programa, preste atenção nisso, os municípios que aderirem ao programa irão receber 90,3 milhões de reais, conforme a portaria publicada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o órgão, ciclo 2023-2024 alcançou o recorde histórico de adesões com 99% das cidades brasileiras habilitadas ao recebimento do curso. É claro, com 90 milhões, qual é governante que vai querer ficar de fora? Com a iniciativa, o governo federal amplia as políticas que não foram abordadas pela gestão anterior, e isso é nota do próprio Ministério da Saúde, confessando que o governo Bolsonaro protegia as nossas crianças e guardava as nossas escolas, mas que agora o governo petista não poupará os filhos dos brasileiros. Quem é que tem que defender os seus filhos agora? Somos nós. Então, compartilhe, indique esse vídeo para o maior número de brasileiros, de patriotas que você puder. E vamos juntos defender a nossa casa, os nossos filhos e a nossa família. Segundo o Ministério, nos últimos anos, os indicadores do programa foram reduzidos apenas a pauta sobre alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção da atividade física, porque o governo Bolsonaro estava interessado em proteger as nossas crianças de qualquer tipo de material esquerdalha que rouba a verdade e, infelizmente, contamina a infância. Calma que a notícia continua, mas antes, dá uma olhadinha nesta nota da imprensa. Até a toda poderosa teve que se render exclusivo. Gotas de extratos de raízes e colágeno UC2 podem acabar com dores em poucos dias. Veja essa matéria que fala da poderosa curcumina feita com as mãos de Deus, agora, justificando o recorde de vendas do curcuma. Este produto incrível que, a partir de agora, está à sua disposição aqui no link da descrição. Olha só, uma matéria completa, inclusive falando deste poderoso produto natural, repito, feito com as mãos de Deus, que muitos estão dizendo, preste atenção, que é a solução dos sonhos. Olha só, o link está aqui na sua descrição. O laboratório competentíssimo desta equipe trabalhou para fazer a extração da curcumina e de todos os produtos, aliás, de toda a essência natural deste produto, para poder te fazer bem. Olha só, nós temos aqui na nota, inclusive, dizendo por que o curcuma é tão eficiente. Eu fiquei bastante orgulhoso desta matéria. Por quê? Porque eu estou indicando coisa boa para você. Alívio das dores nas juntas, no corpo todo, em poucos dias. Alívio imediato das dores por conta da desinflamação do seu corpo. Reduz o inchaço, reduz inflamações. Destrava as articulações duras. Acaba com a dormência. Aumenta a mobilidade. Promove a reparação do tecido cartiladinoso. E o melhor, sem contra-indicações, frete grátis para todo o Brasil. Só acrescenta para você. Pode ser usado para a família toda. Já vai cuidando aí da sua família, desde o menor até o maior. Completamente saudável e natural. O link está aqui na descrição, tá certo? Link na sua descrição. Curcumai, entrega grátis para todo o Brasil. Não perca mais tempo. Garanta o seu agora. Aproveitando a super promoção que nós estamos trazendo apenas, viu gente? Para inscritos do canal. Se você não é inscrito, inscreva-se para que você também seja beneficiado.